e olá amigos vamos fazer aqui mais um vídeo unboxing agora de um processador aqui é um um core 2 duo e quatro quatro mil e seiscentos tá que eu contou comprou para colocar no lugar de um outro processador que eu já até tirei aqui esse daqui é um celeron de 2.8 gigahertz né 2.80 gigahertz já tá tudo no esqueminha aqui bonitinho e eu comprei aqui o vendedor foi bem atencioso tudo tá paguei baratinho nesse core 2 duo essa minha placa mãe aqui ó gigabyte aí ó gavm800 pmc é ela suporta para um funcionamento perfeito até esse core 2 duo quatro mil e seiscentos mais tem gente que coloca processadores acima disso nessa placa mãe aí tá e olha só como que veio ó um durexinho bacaninha tá só que a própria deixa eu tentar abrir aqui a própria a própria na placa mãe quando você vai pesquisar eles não recomendam tais recomenda no máximo até esse processador aqui ó vem embaladinho bonitinho tá vendedor foi bem atencioso eu vou deixar o link de mais produtos dele aí ele tinha memória tinha um monte de coisa lá se caso alguém se interessar vou tirar com um pouquinho aqui ó ligar o flash o intel e quatro quatro mil e seiscentos deixa eu tentar focar e sem o flash fica melhor peraí foca aí 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 aqui ó core 2 duo é os melhores processador para essa geração aqui tá 800 gigahertz seria ó bacaninha em que é para mim colocar aqui ó deixa eu ver o flash de novo ó tá e não tem erro achou a posição a gente coloca aqui ó e já era tá aí coloca cadê a tomada do bicho aqui eu havia deixado no esquema só pra pra gente fazer o o primeiro teste só pra entrar na bio só coisa rápida que ele não pode deixar esquentar né cadê vamos ver ligou e já era coisa rápida já tá esquentando bichinho e e e e não apareceu imagem na tela aqui calma e pelo apito já deu para ver que que foi e e e e e e e e e apesar que quando ele chega numa certa temperatura ele desliga automaticamente né e e e e e e e Mas pelo apito já deu pra ter a noção Que tá funcionando aí o bichinho É que quando incendi o da tela Não queria acender agora Mas já deu pra ouvir que pelo menos tá pitando Pelo menos na Bios Eu vou dar um jeitinho aqui Aí a gente para Tá aí funcionando Já aparece aí O modelo do processador Intel Duo E4600 2.4 GHz Só que eu vou ter que formatar o PC aqui Porque deu erro aqui Mas isso aí é de menos O importante é que o processador já foi reconhecido Tem gente que se arrisca Colocar as versões acima Dessas modelos E5600 Pra cima A placa até pode reconhecer Fica com 1033 GHz Alguma coisa assim Eu não me lembro Aqui é só 800 Essa daí 888 800 Então a placa trabalha com as memórias Ideal com esse processador Se colocar acima disso Aí já vai esquentar a componente Vai ficar acima do Do recomendado pela Pela Gigabyte Por isso que eles ainda Eles falam que nem Quando você vai pesquisar Eles falam que nem Nem funciona na máquina Mas Alguns vão funcionar E outros vão dar conflito Vão dar erro Então o que eles Recomendam aí No máximo Até esse processador Que eu coloquei aí Paguei baratinho Vendedor aí Muito obrigado Tá Mandou via A carta Registrada Tá Ó Já não dá Vou ter que formatar Porque deu erro Ali E só pra mostrar Que tá funcionando Aí ó Beleza Tá baratíssimo Aí ó 30 reais 30 reais Compensa Né Apesar de ser uma máquina Antiga né Mas Tem uma plaquinha de vídeo Aqui Acho que já vai dar Pra rodar alguma coisinha Aí Beleza Vou deixar o link Do vendedor Se tiver mais produtos Pra vender aí Vocês podem comprar Aí que é garantido Beleza Então Fui Tchau